Música Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Cidadania para todo o Rio Grande do Sul. O Carnaval é a festa popular mais celebrada do Brasil, reunindo todas as raças e etnias. Mas os negros têm um destaque especial neste período do ano. Qual a influência da cultura negra no Carnaval Brasileiro? E como essa festa contribui com a formação da identidade negra? No programa de hoje, nós recebemos o compositor e pesquisador Nilo Alberto Feijó. E a nosso convidado também, o historiador Marcos Vinícius de Freitas Rosa. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite, Nilo. Boa noite. Bem-vindos, então, aqui é o programa. Muito obrigada pela presença. Eu acho que a gente poderia começar analisando qual a importância da cultura negra no nosso Carnaval Brasileiro. Bem, eu... Por favor. Para fazer isso, eu não poderia deixar de falar em uma data muito importante, que é a data de 1845, quando um português no Rio de Janeiro, de posse de um instrumento, que eu não sei se era um surdo, se era um tantã, se era um maracanã, saiu tocando, tocando sozinho no Rio e tal. E aí, de repente, quando ele viu, tinha um monte de gente atrás dele. E isso aí me identificava, na verdade, o primeiro momento do Carnaval de Rua do Brasil. O português conseguiu transmitir e levar para a comunidade por inteiro, toda a comunidade brasileira. E isso se tornou hábito. Todos os anos, todos os períodos de Carnavais, as pessoas saíam para fazer o seu desfile. E a grande coisa, e a coisa mais importante que eu vejo nisso, e aí, quando a gente fala no que interferia a comunidade negra, porque, veja só, a libertação dos escravos ocorreu em 1888. E eu estou falando em 1845. Mas, para esse tipo de festividade, esse tipo de ação, era permitido aos negros participarem. Os negros não tinham como se juntarem, se aglutinarem para criar alguma coisa que não fosse essa singela de participar do Carnaval. E aí é que me parece que ocorreu um fato muito importante. Os negros se valeram desse espaço. Porque, se era a única coisa que eles podiam fazer, eles começaram a se juntar, formar ideias, formar conceitos, colocar em prática algumas questões sociais, e até depois descambando para outras políticas, dentro desse viés aí que era realmente a participação no Carnaval de rua. Coisas que eles não poderiam fazer. Imagina só um grupo de negros querendo criar um clube cultural, um clube acadêmico, um clube social. Não era possível, mas do Carnaval era permitido. E eu quero confirmar isso, através de uma pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás, onde constatei que a maioria dos clubes, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, negros, clubes negros, eles provém de grupos carnavalescos, que se criaram há muitos anos, e aí, dessa questão do entretenimento, do Carnaval, eles partiram para outros segmentos, como a educação, como a cultura, que, na verdade, era o que eles precisavam, e não conseguiam ter de forma oficial. Então, eu acho que o Carnaval aí favoreceu, sim, a comunidade negra. Professor Marcos, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, como o senhor analisa essa questão da cultura negra no nosso Carnaval? É importante pegar o gancho da fala do professor Nilo a respeito da participação dos negros nas agremiações negras. Muito pouca gente sabe que aqui em Porto Alegre, no final do século XIX, existiam 37 agremiações negras, e elas organizavam o seu carnaval e colocavam seus blocos na rua aqui em Porto Alegre, já desde o final do século XIX. Outra coisa que é importante da gente ressaltar é que essas agremiações negras, não só do século XIX, mas as agremiações negras de Porto Alegre do século XX também, não organizavam só as festas de Carnaval, elas não tinham uma função somente festiva. Essas agremiações negras, elas organizavam as festas de Carnaval, elas ofereciam tratamento médico-odontológico para os seus associados, elas forneciam auxílio funeral para os seus associados quando os seus familiares faleciam, elas forneciam ajuda quando as famílias que eram sócias apresentavam algum tipo de necessidade financeira. Então, a agremiação carnavalesca, ela cumpre uma função política e social na família dos seus associados negros ao longo do ano, que não fica restrita somente aos dias de festa. Tinha alguma pergunta? Não, por favor. E aqui, mais especificamente em Porto Alegre, Marcos, como é que foi essa configuração? Isso aconteceu em todo o Estado? Aqui na capital teve características próprias? As agremiações negras com participação festiva, elas têm em várias cidades do Estado. Tem em Porto Alegre, tem em Pelotas, tem em Rio Grande, tem em outras cidades do interior também. E cumprindo essa mesma função carnavalesca. São agremiações voltadas para as festas de Carnaval, mas que acabam cumprindo uma função que extrapola os dias de festa. E que extrapola principalmente a função festiva. Elas não estão preocupadas somente com a festa em si mesmas. A festa é apenas um dos objetivos que elas cumprem ao longo do ano. Então, elas ajudam a população negra também em diversos outros aspectos. Há uma questão de formação da identidade também, né, Lu? Com certeza. Como vocês avaliam? Eu só abordo essa questão aí de forma muito positiva. E até, eu até queria colocar, assim, como exceção, uma sociedade que, nesse bloco todo, que a gente sabe que se criaram através do Carnaval, para depois começarem a se modificar, né, dentro daquilo que elas, na realidade, precisavam, principalmente a educação, né, Vinícius, que era fundamental. Nós éramos analfabetos por decisão institucional, né? O negro era analfabeto e não tinha como estudar. Então, uma das grandes preocupações nessa área cultural era realmente pela educação. Então, eu acho que uma exceção ocorre nesse momento, que é a Sociedade Floresta Aurora, fundada em 1872. Essa sociedade não foi criada como sociedade carnavalesca, mas sim como uma sociedade de mútuo ajuda, né, que é dentro, exatamente, dessa questão que o Vinícius levanta muito bem. E até porque eles não tinham espaço para colocar seus mortos. Isso aí era uma coisa que incomodava, imagina, as pessoas vieram lá da África, sabe lá, tendo que cumprir que rituais, né, e aí eram atiradas de qualquer forma, né. Então, essa era uma preocupação da comunidade, além de outras questões, com a questão da saúde, que ele já relatou. E uma outra exceção que ocorreria mais adiante seria o Clube Náutico Marcilio Dias, que também não nasceu com esse viés, nasceu já com a ideia de... Mas que teve bloco carnavalesco, o fundo, na verdade, ele permanece o mesmo. Porque isso é uma coisa que está na essência. Eu acho que lá em 1845, quando aquele português saiu com aquele surdo, ele influenciou outras, todas as etnias que compunham o Brasil naquela época. Mesmo que o negro não tivesse liberdade, mas ele tinha as raízes do lundo, do jongo, e isso se misturou a toda aquela parafernália, e se transformou, quem sabe, nas grandes sociedades cariocas, as grandes escolas de samba, e acabou influenciando Porto Alegre, Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Nesse período do ano, a população negra acaba ficando em maior evidência. De que forma a imagem da população negra é passada para o resto da comunidade? É de uma forma positiva ou, em alguns momentos, ainda tem uma questão de racismo, de preconceito? Como você percebe? A questão do racismo, ela é permanente na sociedade brasileira. A gente não tem como suspender... A gente está acostumado a pensar o carnaval como um momento em que as relações de conflito seriam suspensas. Não, o racismo está presente a qualquer momento. Independente da época do ano, independente do tipo de festa que se faça, ele está presente. Então, pensando um pouco assim, por que, por exemplo, que eram necessárias agremiações negras para os negros fazerem as suas festas de carnaval? Porque eles não eram aceitos em diversas outras agremiações em que o carnaval era praticado. Os negros sentiram necessidade de criar as suas próprias agremiações. Porque, ao longo do ano, a própria... O estigma racista e as depreciações e as construções de significado que se atribuíam à coloração da pele negra eram muito depreciativas. Diziam que eles eram feios, que eles eram burros, que eles eram ignorantes, que os negros não têm família. E os negros se apropriaram da festa como uma forma, inclusive, de reverter esses estigmas. Então, as famílias negras organizavam seus clubes de carnaval para dizer não apenas que elas eram organizadas, mas para mostrar também que os negros constituem família. Organizam os seus blocos e os seus clubes de carnaval para mostrar que nós, negros, não somos desorganizados, nós conseguimos nos organizar em clubes. Então, esse momento do carnaval em que o negro ganha mais visibilidade do que nas outras épocas do ano, ele é um momento para a reversão de estigmas raciais e é um momento de reversão daquela série de depreciações que estão presentes ao longo do ano. Se o negro está acostumado a se ver no jornal, sempre na página policial, ou ser retratado como criminoso, ou ser retratado como bandido, no momento de carnaval, os negros, desde lá do século XIX, já se aproveitavam desse momento para reverter esses estigmas e dizer nós não somos isso, nós somos uma outra coisa. Muito diferente disso. Nilo, concorda? Esse é o momento do ano em que a população é retratada dessa forma mais positiva? É, com certeza. E acho até que não existe uma contrapartida justa com relação ao que o negro produz, principalmente nessa época, porque o carnaval, na verdade, é a maior festa social do país. O país vende essa festa para quase 200 países. E nós não recebemos esse retorno, porque nós fazemos o samba, nós montamos a harmonia, nós fazemos a fantasia, nós sabemos tudo do carnaval e da escola de samba, só que eu acho que há uma certa injustiça nisso. E isso aí se reflete, às vezes, até um pouco em determinados estados, como o próprio Rio Grande do Sul e até Porto Alegre, onde o carnaval, me parece que não vive um bom momento, e que deveria viver em função da importância que ele tem como um agente cultural, inclusive. Com relação às mulheres negras e mulatas, elas ainda são muito erotizadas no carnaval. Como é vista a mulher negra nesse momento do ano? Bom, primeiro de tudo, que eu acho que essa pergunta seria muito melhor respondida pelas mulheres negras. Não querendo ser o porta-voz delas, mas vendo um pouco do meu ponto de vista a respeito disso. Sim, elas continuam sendo retratadas de uma maneira bastante erotizada como objetos sexuais, como mulheres sexualmente disponíveis nos dias de festa. Continuam, sim, com esses estigmas, que já são estigmas bastante antigos e que se vinculam muito à questão racial. A mulher negra como uma mulher sexualmente disponível. Ainda é bastante difícil para elas reverterem essa carga negativa. Dentro das escolas de samba, do carnaval de rua que nós temos, esse é um momento, esse é um espaço para reverter um pouco esse estigma que a mulher negra acaba carregando? Eu acho que está isso. Depende muito dela também. Eu acho que a escola de samba, hoje, ela tem uma missão, digamos, uma missão cultural de colocar para fora, colocar no espaço todas essas questões. Tanto que, se a gente começar a analisar os temas que as escolas têm escolhido ultimamente, elas têm retratado muito essas questões. Elas têm colocado na rua uma série de coisas que incomodam. É quando o Vinícius falava aí na questão do racismo, que é uma coisa que está entranhada, é difícil de matar isso. e a gente vê a todo momento, no futebol, em qualquer manifestação, ele está presente. E essa é uma questão de ignorância total, que nós somos humanos, somos iguais, não haveria razão disso. Talvez seja até uma forma, às vezes, hostil de parar um pouco, porque o negro tem evoluído. apesar de todas as dificuldades, o negro evoluiu muito nos últimos anos, em termos de faculdade, universidade, de estudos, de preparação, ele tem evoluído. E aí, quando o camarada evolui muito, quando o camarada acende, ele começa a incomodar. Então, algumas formas, de repente, se utilizam para isso, para tentar acomodar o cara. Não sei se eu estou certo nesse meu conceito, mas é uma desconfiança que eu tenho, digamos assim. Tá certo, eu logo quero continuar conversando com vocês. Agora, o Cidadania vai fazer um breve intervalo. Fique com a gente, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania. E hoje falamos sobre a cultura negra no carnaval e suas influências. Aqui no estúdio comigo, o compositor e pesquisador Nilo Alberto Feijó. E é nosso convidado também, o historiador Marcos Vinícius de Freitas Rosa. Então, eu gostaria de continuar conversando com vocês. Nilo, qual a influência das religiões africanas dentro do carnaval? Eu diria que é muito profunda. A começar pela ala das baianas de cada escola de samba. Você sabe que no passado, quando a polícia não permitia que o samba rolasse, quando a polícia entrava nos terreiros, eram as baianas, dentro das suas casas de religiões, que acolhiam os sambistas. Então, esses grandes sambistas, Donga, todos eles, todos esses grandes sambistas que participaram da história, que fazem parte da história do samba do Rio de Janeiro e do Brasil, eles encontravam guarida exatamente nessas casas de religiões. Então, a escola de samba no Rio de Janeiro, ela tem uma dívida, elas têm como devedora as baianas desse prestígio, dessa importância e do reconhecimento dessa importância que elas possuem. Tanto que, em 1935, quando foi oficializado o carnaval no Rio de Janeiro, algumas coisas importantes foram impostas. Por exemplo, a proibição do instrumento de sopro e a manutenção em cada escola de samba é de uma ala das baianas. E outra coisa, as alas das baianas não deveriam ver em qualquer espaço da escola, elas deveriam ver exatamente no coração da escola, no centro da escola, protegidas em função da importância que elas têm até como religiosas que são. Pensando nessa questão da religião africana, ela se torna mais evidente também nesse período do ano, Marcos? Sim, se torna mais evidente e os laços entre os blocos de carnaval e as casas onde essas religiões africanas são executadas e vivenciadas ao longo do ano também se torna mais evidente. Aqui em Porto Alegre, muito bloco de carnaval lá da década de 20 e da década de 30 levava o seu estandarte para ser benzido pela mãe de santo, levava o seu estandarte para algum tipo de ritual nas casas de culto. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que um bloco de carnaval aqui da colônia africana que era os Turunas, ele teve uma fundação, se eu não me engano, era no 2 de fevereiro, que é justamente uma data que é uma data importante por conta do sincretismo entre as religiões de origem africana e os próprios rituais católicos com o Sano Nacional dos Navegantes e a Manjá. Então, essas religiões, o carnaval é um momento também em que esse sincretismo se torna mais evidente, se torna mais explícito. Eu diria até, inclusive, queria acrescentar um pouco o que o Fábio está colocando, porque o Porto Alegre teve, assim, algumas etapas, nós fizemos a etapa dos blocos carnavalescos, grupos carnavalescos e tribos carnavalescos. Teve um momento, assim, foi fabuloso o aparecimento das tribos e as tribos literalmente eram vinculadas às casas de religião. Só para comprovar que havia esse vínculo e esse vínculo era um vínculo positivo, evidentemente. E a população acaba se tornando mais aberta até para conhecer, para respeitar. esse é um momento também em que há essa troca? Com certeza. Pelo que o Marcos falou ainda, o Fabiano falou ainda há pouco, é realmente aquela apresentação do estandarte, a benzedura do estandarte, a liberação do estandarte, isso aí é fundamental. E dentro do Samba em Redo das escolas, essa questão do negro, da cultura negra, ela é abordada de que forma? Olha, depende muito do tema, porque a gente, quem faz o Samba em Redo, ele quer ler a história. Dependendo do que a história determine, ele vai ter que se basear nos dados que ele possui para construir a letra, a música, enfim. E aí é muito, aí fica muito solto, se o tema for um tema religioso, religioso não, mas com fundo de africanismo, por exemplo, aí tu tem que ir lá, quais são as entidades da religião e tal, os orixás, a coisa toda, é assim que funciona. Professor, aqui, o carnaval no Brasil, ele veio durante o período colonial, e aqui no Rio Grande do Sul, qual foi o início? Teve eventos marcantes, como é que a gente pode traçar uma linha do tempo? É difícil de estabelecer uma datação precisa para essa história do carnaval mesmo, para o carnaval mais abrangente no Brasil. A gente pode dizer com certeza que ele acompanha o próprio processo de colonização, então, à medida que os portugueses vêm para o Brasil, eles trazem consigo a sua cultura, trazem, consequentemente, o carnaval junto. E os escravos que já estavam presentes desde o início da própria colonização dessa região do planeta, se apropriavam desde o momento em que entravam em contato com o seu colonizador e começavam a se apropriar da festa. Claro, adaptando as suas próprias condições de vida e de trabalho à maneira como eles iam participar do carnaval. Então, a gente tem lá já desenhos, inclusive, bastante antigos da participação dos escravos na festa, brincando com um tipo de brincadeira que se chamava intrudo, que era uma... jogava ovos, jogava farinha, era uma maneira de participar do carnaval, um carnaval muito antigo, muito primitivo, essa palavra talvez não seja mais adequada. E a festa, ela foi se transformando, foi assumindo sempre novas formas e diversos grupos sociais se apropriando dela e dando a sua contribuição também para essas transformações. aqui em Porto Alegre, na década de 10, década de 20, a gente tinha, como tinha outras cidades do Brasil, os desfiles de cursos, que era um momento em que uma determinada forma de se participar do carnaval em cima de carros, fazendo enfeites, ainda não é o momento das escolas de samba, mas os cursos são os precursores dessas escolas, das escolas de samba. e cada grupo social participava do, se apropriava do curso de acordo com as suas condições. Então, se a gente tinha uma elite porto-alegrense desfilando nos seus carros importados e colocando enfeites caros e alegorias mais caras em cima dos seus carros para participar do carnaval, os pobres da Cidade Baixa, da colônia africana e de outros espaços onde a população negra era mais densa e mais elevada se apropriavam dos caminhões, por exemplo. Então, a festa foi assumindo formas muito diferentes. A gente tem o período, como o professor Nilo falou, dos blocos e dos cordões e depois, posteriormente, nós temos as escolas de samba se apropriando também dessas formas mais antigas. A gente está acostumado a pensar as escolas de samba como algo que surgiu depois dos blocos e dos cordões, mas durante muito tempo eles coexistiram. Eles foram contemporâneos. De forma geral, pode ser considerado um período de contestação, até um momento mais crítico em que a população analisa algumas questões do seu dia a dia? Com certeza. Aqui em Porto Alegre, nas décadas de 30 e 40, havia uma determinada forma de organização que se chamava blocos humorísticos. E as características dos blocos humorísticos eram justamente a capacidade de fazer crítica política nos dias de festa, que é uma tradição que durou até a década de 60 e década de 70. Inclusive, o desaparecimento dessa forma de participar do carnaval está associada a um período ditatorial mais duro que acabou proibindo e mesmo reprimindo com a presença da polícia na rua essas formas de expressão mais críticas politicamente. Tá certo. Por ora, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa, mas o Nilo, ele é cantor e também compositor e autor de uma canção chamada Zumbi, de autoria dele. E eu gostaria de encerrar o programa de hoje então com uma palhinha para que os nossos espectadores acompanhem então. Por favor. Como é uma música muito nova... Uma música recente, o Nilo acabou de... Me permitam ler, né? Claro. A letra para que eu possa na capela transmitir alguma coisa positiva. Por favor. Mas a música é assim. Temos muito o que pensar Porque há muito por fazer Tanta estrada para seguir E ocupar nosso lugar Muito vale a liberdade Mas nos falta conquistar A igualdade que é o caminho para mudar Zumbi, zumbi É o grito do povo negro Clamando por tua lança sagrada Na luta contra o racismo E a desigualdade que é cruel Encolhe a etnia Reduz o seu papel Zumbi, zumbi É o grito do povo negro Pedindo que se quebrem as correntes Que encurtam os espaços Tolhem a evolução De um povo que é parte desta nação Moldou este país Foi herói Mas ninguém sabe Por que nossa história ainda nega essa verdade Agradecimentos a Deus Agradecimentos a Deus